Eu sou o Max e eu sou o Dany e se você gosta de tomar um gorozinho assim, ouvindo um rock pauleira, você vai gostar desse vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer alguns bares de rock de São Paulo. E pra você que não gosta de beber, o bar é sim interessante, porque a música deles é sempre muito boa. Oi gente, esse é o Baron, olha, lindo, maravilhoso. Acabamos de chegar aqui na frente, descemos do Uber agora e aí caiu uma chuva. Não sei como a gente vai chegar lá, porque a madame não quer molhar o cabelo. É dura a vida da pessoa que usa chapinha. Nós estamos aqui ainda, do outro lado da rua, esperando a chuva passar. Tem um bar mais ali, é o Calçadão Urbanoide. Ele fica bem perto do Baron. Na Augusta é assim, tem um monte de bar em todos os lugares. Olha gente, talvez vocês não escutem direito, porque a música tá alta, mas esse é o ambiente. Tem um ambiente ali pra baixo também e tem ali em cima. Particularmente, esse é o nosso bar preferido de São Paulo, até porque a gente não visitou muitos. Mas é porque aqui o clima é bem legal e a música é o bem típico que a gente gosta. Então, esse é o ambiente que a gente tá sentado, é bem legalzinho e bem vibes, meninas. Pra um bar de rock, até que a música não tá tocando nada de rock até agora. Esse outcast eu acho que só tem um hit. Pra você que bebe todas e volta pra casa com tatuagens e piercings, aqui também coloca. Tem o letreiro ali só pra lembrar que tem, mas não coloca ali, é lá pra cima. Não, não ali pra cima. Enfim, pra lá pra cima. Chegou o nosso lanchinho, meninas. Antes de mais nada, vamos comer, que a gente tá cagado de fome. E é isso. Aqui temos uma área pista de skate, né? Só que aí tem um tablado ali embaixo, então acho que não dá mais pra andar de skate. Uns grafites. Antes, você é o gin da minha tônica. Para o Gin Tonicers. Vários letreiros. Ali no fundo você vê um letreiro da Cassildes, que é a cerveja patrocinadora da casa. Agora sim, ali em cima dá pra ver onde fica o estúdio de tatuagem e de body piercing. Pra você que quer se aventurar. Toto pal. Parte de baixo. Como não é coberto, choveu um pouco e molhou as mesas. Toto pal. Ó, gente, a gente voltou no Baron. É, numa sexta. E dessa vez tem muita gente. Tá lotado aqui em cima. Tá lotado lá pra baixo. Tá tudo lotado. Toto pal. Estamos aqui no segundo bar. Esse é o Augusta 472 Rock Bar. É bem mais singelo. Mas ele é bem legal porque não dá muita gente. O preço não é tão alto quanto os outros. Isso é bem legal. E as músicas também são bem mais pesadas do que o do Baron Rock Bar. Esse aqui é pro hoje mais heavy metal. Eu acho que é um diferente porque o bom daqui não é muito cheio. É sempre um atendimento bom. Tem um clima bacana. E o preço não é lá em cima. Não é nada satânico, gente. É só uma marca de uma cerveja. Olha, gente. Esse tem um telão ali que fica tocando uns heavy metals. Uma coisa bem vibes, bem heavy metal. Não conheço a banda, mas eu acho que parece Foo Fighters. Mas não sei não. Temos uma cozinha ali também. Eu não sei se é ali que eles fazem comida porque só tem uma pessoa. Então eu acho que fica lá pra dentro da parede. Não sei. Eu pedi uma batata frita. Então espero que não demore porque eu quero um petiscozinho. Uma batatinha chegou. A gente esqueceu de gravar, então já tá na metade. Agora sim, Nirvana. Olha, gente. Esse é o bar. A gente esqueceu de filmar, mas aqui é o bar. Ele é bem legal pra quem gosta de um som mais pesado, mais heavy metal. O bem que tá ali pagando. Agora a gente vai pra outro. O bom daqui da Augusta é que tem um monte de bar por aqui. É um no rabo do outro aqui. Se tu sair de um, dá dois passos e cair em outro. Na verdade, já passou o que a gente ia. A gente passou direto. Ah, já? Vamos voltar. Olha, gente. Esse aqui é o Out's Pub. A gente passou na frente e tava tocando uma música boa. Mas agora não tá mais. Olha, gente. É bem legalzinho. Tota Pau. Bem vibes. Bem vibes. Bem luz vermelha de motel. Rock britânico. Rock britânico. Paga rock britânico. É rock britânico. É rock britânico. Vamos gravar no meio do povo. Tá passando futebol ali na tela, mas ignorem, porque a música até que tá legal. Gente, a gente já chegou aqui no próximo bar, que na verdade é uma cafeteria, né? The Wall Café. Mas acho que a noite é barra. E daqui a pouco, são mais ou menos dez horas, mais ou menos umas onze horas, vai começar um show cover aqui do Queen. E a gente, na verdade, veio pra esse especificamente porque a gente sabia que ia ter esse especial do Queen, né? Então, bora ver. Ano passado a gente veio aqui num show do... um especial do Charlie Brown. Foi muito legal. Bora ver se esse ano vai... vai ser tão legal quanto o do outro. Olha aqui a cara. Não vai tá dando pra ver 100% porque é escuro. Ali tá o vocalista da banda e alguém mais que não sei quem é esse. Os instrumentos já estão arrumados e tal. Gente, hoje as mesas aqui eram tudo... eram por reserva, né? Aqui tem uma mesa aqui, a gente não conseguiu reservar, mas se liberar, se a pessoa chegar atrás, a gente já vai invadir. Vamos ocupar essa mesa aqui. auch, tem uma mesa aqui. A gente, hoje as mesas aqui. E aos Escobras... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL